Mais uma semana com o João Menezes como protagonista de ótimas mostras de personalidade. Na evidência de falta de química, opta por convidar a Raíssa a abandonar a quinta. Acaba assim a telenovela dramática Sou Intolerante à Lactose. Depois deste desfecho inesperado, surge o que considera o momento da semana, a verdadeira preocupação da Tatiana e Raquel no cuidado a ter com as cadelas, depois de se terem ferido numa luta. As duas concorrentes, reagem de forma cúmplice e sincera, o que mostra inteligência e respeito pelo próximo, características que aprecio bastante. O que não consigo apreciar, de forma nenhuma, é a imagem que passa do povo transmontano. Esta atitude de revir não reflete em nada o que conheço atrás dos montes. Tendo sido criado por transmontanos, e tendo-o à família, tinha que ressalvar o facto de já nem toda a gente ser da idade da pedra naquela zona do país. Sinceridade não é dizer tudo o que nos vem à cabeça e se tem a ser mal criado. Mais uma vez, Liv é detentor do pior momento da semana quando volta a humilhar a Susana. No entanto, gostei de perceber de onde terá vindo a ideia de que Eve poderia ser um príncipe que a sua mãe tia era Rapunzel, logo essa ideia poderá ter surgido daí. Na graciosa, a Beatriz continua a ganhar pontos em relação à Paula. Eu não sei o que vai na cabeça das candidatas brasileiras neste programa, mas vou ter de dizer na mesma, o meninas, existe realmente uma grande diferença no areano de Portugal e o Brasil, mas o dano é o mesmo. Na época das novelas mexicanas, já era. Dica-se à vida via. Se queremos algo ou alguém, lutamos ou então arriscamos a perder. Vá, tentem ser de verdade para a próxima. Na aldeia da ponte tudo coque sob rodas. Porque quando é sob porno é tudo fica mais complicado. Mas muito mais divertido para nós, espectadores. Foram momentos variantes que refletem na boa disposição de Felipe e suas convidadas. Chega agora no melhor momento da semana, com a surpresa que João Mendes oferece às suas gatas do Rvalheiras, pois estas trabalham mesmo. Será que alguma das meninas está a anúncio no coração do mundo do agricultor? Espero que sim. Pois não há quem não goste de ver amor em vez de guerras. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.